Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o reframwork sem as filas da WPF, fazendo uso do banco de dados MySQL. Também vou mostrar as alterações necessárias no fluxo para que isso seja possível. Esse é um processo útil se por acaso o orquestrator na nuvem não estiver disponível para ser utilizado e existirem robôs que precisam usar algum tipo de fila. Bom, nós vamos pegar os dados dessa planilha e inserir no nosso banco de dados, fazendo uso do dispatcher. Em seguida, nós vamos usar o performer para inserir o valor das colunas CacheIn, OnusCheck e Non-OnusCheck do banco de dados no aplicativo WILEMA. Agora podemos dar uma olhada no nosso dispatcher. O dispatcher é um processo linear e conta apenas com os estados de inicialização, processamento e fim do processo. No estado de inicialização, adicionamos uma atividade à sequência First Run. É uma atividade que conecta o nosso fluxo ao nosso banco de dados. Já no subfluxo do processo, temos duas atividades. A primeira é uma atividade padrão da YPF, que lê na nossa planilha. A segunda é uma atividade que chama a função AddItems. É uma função que lemos numa MySQL e ela é usada para adicionar novos itens à tabela do nosso banco de dados. Nossa tabela age de forma similar à fila do Orquestrator. Quando a função AddItems insere uma nova linha, a coluna QID recebe um ID único para aquela linha, a coluna TransactionID recebe um ID único para aquela transação, a coluna Status recebe o valor de New e a coluna RetryCount inicializada com o valor de 0. Temos também outras colunas que podem ser atualizadas durante o processamento. A coluna StartedDate vai indicar o horário em que a transação começou a ser processada, a coluna EndedDate vai indicar o horário em que a transação terminou de ser processada e a coluna Exception vai indicar o tipo de exceção que a transação tem. Caso seja uma exceção de Business, o status do item atualizado para Failed e caso seja uma exceção de Application, o status do item atualizado para Retried. Por fim, uma cópia da transação é criada no final da tabela e o valor da coluna RetryCount é incrementado em 1. Agora, vamos dar uma olhada no que mudou para o nosso performer. Primeiramente, devemos mudar o tipo do TransactionItem de QItem para DataTable, pois todos os dados adquiridos do banco de dados pelo estúdio vêm em forma de DataTable. No estado de inicialização, mais uma vez acionamos uma nova atividade em sequência FirstRun, atividade que conecta o nosso fluxo ao banco de dados. No subfluxo do GetTransactionData, temos duas atividades. A primeira chama a função GetItem, que é uma função que queremos no MySQL e basicamente vai verificar qual transação deve ser processada primeiro. baseado nas regras de prioridade da fila da YPath. Em seguida, essa função vai retornar o QID da linha a ser processada. A segunda atividade vai usar esse QID para pegar as informações da transação a ser processada. No subfluxo do processo, nada mudou. Pegamos os valores da transação e os inserimos no aplicativo Yodemo. Aqui, foram adicionadas duas atividades de Troll, por motivos de demonstração. Uma gera uma exceção de Business, caso o valor do Cashing seja superior a 1000, e outra gera uma exceção de Application, caso o valor do Cashing seja igual a 900. Por fim, as últimas mudanças que foram feitas, estão no subfluxo Setons Actions Tales. Aqui, temos os três status, Sucesso, Business e Application. No estado de sucesso, por exemplo, teremos uma atividade de fila do Orquestrator. Substituímos ela para uma atividade de banco de dados, que chama a função SetStatus. É outra função que criamos numa SQL, e é usada para atualizar o status de uma transação. Aqui, por exemplo, o estado é dado como Successful, e não há nenhum tipo de exceção. Para o estado de Business, a mesma coisa. Mas o estado é dado como Failed, e a exceção é dada como Business. Para a exceção de Sistema, a mesma coisa. O status é dado como Failed, e a exceção é dada como Application. Com isso, podemos finalmente fazer uma demonstração de como tudo isso funciona. Nossa tabela ainda está vazia. Então, vamos usar o dispatcher para popular. A exceção do dispatcher terminou, e agora, se atualizarmos a tabela, podemos ver que ela está totalmente populada. Agora, como todas as transizações ainda estão como New, podemos usar o nosso Performer para processá-las. Então, vamos ao Performer. Vou deixar visível, para a gente poder ver o que está acontecendo aqui. Aqui, podemos ver como o Caching era maior que 1000, ele jogou uma exceção de Business, e a próxima transação tinha um Caching igual a 900. Então, ele jogou uma exceção de Application, e está reiniciando o processo para tentar de novo. Então, vamos lá. Mais uma vez, ele chegou na cópia da transação, onde o Caching era igual a 900, então ele chegou a outro erro de aplicação, está reiniciando tudo para tentar de novo. Por fim, ele chega mais uma vez na cópia da transação, onde o Caching era igual a 900. Mas agora, o número máximo de tentativa já foi excedido, então ele não vai criar uma nova cópia. Vai apenas reiniciar, e depois terminar o processo. Vamos lá. Vamos lá. O processo terminou, e agora ele está fechando as aplicações. Agora que o performance terminou de ser processado, de ser executado, podemos dar uma olhada na nossa configuração. Vamos lá. 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 Vamos lá.